Todo o material apreendido na sede do Greco é resultado de uma operação para desbaratar as ações criminosas das quadrilhas de roubo a banco que vinham agindo no Piauí. Tocas ninjas, balas clave, roupas camufladas, munições de grosso calibre, além de outros objetos utilizados nas ações da quadrilha. Policiais da Greco e também da Força-Tarefa, numa ação em conjunto aqui em um dos bairros da Zona Sudeste de Teresina do Alta Ressurreição, conseguiram prender um homem e recuperar todos esses materiais que eram utilizados por eles justamente para assalto a bancos. Observa-se nas imagens que cada objeto desse aí tem uma finalidade, uma característica específica, justamente para que eles façam essas ações criminosas de alto poder destrutivo. E esses materiais que nós estamos enfocando são os miguelitos para estourar pneu de carros no momento em que eles fazem fugas ou tentam atrapalhar a presença da polícia. E mais à frente a gente mostra oxigênios também aí que eles usam até para conseguir cortar cofres e cadeados. Então toda essa estrutura com uma quadrilha aqui no Alto da Ressurreição. A quadrilha conseguiu escapar no momento em que os policiais chegaram para fazer a abordagem. Somente um homem foi preso e até agora a polícia continua trabalhando para prender o restante da quadrilha. Uma ação em conjunto, Greco e Força-Tarefa em Teresina. Essas quadrilhas, sempre quando estão fora das prisões, eles se reagrupam e tornam a praticar os crimes. De fato, com essa onda do Covid, da pandemia, houve a liberação de muitos indivíduos que já tem uma ficha bastante complexa com esse tipo de crime. E nós agora estamos novamente identificando cada um deles e tentando estabelecer um link, um vínculo. E de fato, se eles estiverem praticando esse delito, serão presos em breve. Além de todo este material apreendido em uma casa onde estaria a quadrilha, os policiais ainda conseguiram recuperar dois veículos. E o resultado foi esse. Uma abordagem em um pôr de gasolina na Zona Leste. Foi pego um rapaz que se encontrava com um carro que é produto de roubo. E ele foi conduzido, a princípio, ao terceiro distrito. E lá declinou que tinha uma casa na alta receição que estava dando supostos de uns indivíduos envolvidos com roubo a banco. Foi feita uma abordagem nesse local. A casa se encontrava sem ninguém. E nessa abordagem foi apreendido esse material. Foi recuperado dois carros roubados. E tem um indivíduo já preso que vai ser autuado aqui pela grepe por receptação de carros roubados. Os integrantes da quadrilha conseguiram escapar. Somente um foi preso. Uma das vítimas conta como tudo aconteceu e os momentos que passaram na mão deles. A ação deles, eles pararam o carro na frente do nosso. Um já desceu com a arma, mirando na gente. Dizendo que se a gente reagisse, mandando levantar a cabeça, ele atiraria na gente. Primeiro ele tirou o meu noivo do carro, pensando que ele era policial, batendo a arma na cabeça dele. Dizendo que se ele fosse policial, ia matar ele. Logo depois ele botou ele no chão, revistou ele. Depois eu que perguntei se poderia descer do carro. Ele não ouviu a primeira vez, eu perguntei de novo. Então ele mandou eu sair do carro e deitar do lado do meu noivo. Me revistou, pegou a minha aliança também. Perguntou onde estava o nosso celular, a nossa carteira. E a gente falou que estava tudo no carro. Onde é que estava a chave do carro, se o carro tinha seguro. E logo mais saiu no carro e deixou a gente lá.